O horário de verão começa no fim de semana, já está chegando e gera muitas dúvidas aí. Muita gente reclama nas redes sociais, diz que o sono atrasa, diz que tem problemas de acordar, que o dia ao amanhecer fica mais escuro. A gente veio conversar com o doutor Leandro Gritti para saber algumas dicas, algumas orientações para lidar com o horário de verão da melhor forma possível, para se adaptar da forma mais rápida também. Vamos conversar com ele então. Doutor Leandro, qual que é a orientação para a gente se acostumar mais rápido, ou se tem alguma orientação para a gente se acostumar mais rápido com o horário de verão? Bom, tem algumas coisas sim. O horário de verão, na verdade, então ele traz uma diferença como se fosse um fuso horário, né? Fosse um fuso horário. Então você tem que acordar uma hora mais cedo. Isso traz duas repercussões, normalmente. Uma delas é o fato de você precisar acordar uma hora mais cedo que o seu horário habitual, então você sente essa diferença. E a outra questão é que você, geralmente, nesse primeiro período, você tem uma privação de sono. Por quê? É muito mais fácil para o organismo e para nós irmos dormir uma hora mais tarde, acordarmos mais tarde, habitualmente, do que irmos dormir mais cedo. Então, normalmente, o que acontece? Nós temos um horário habitual de dormir. Como chegou o horário de verão, o que adiantou foi apenas o relógio. O nosso organismo continua no mesmo horário. Então, você acaba indo dormir uma hora mais tarde, digamos assim, e acordando uma hora mais cedo, você fica com o sono privado. Essa privação de sono, o que acontece no dia seguinte? Você tem a sonolência, menor rendimento no trabalho, sensação de fadiga, cansaço, irritabilidade, a perda de concentração. O que a gente sugere para essa adaptação mais rápida? Normalmente, tomar sol de manhã. Então, quando você toma sol de manhã cedo, você adianta o teu relógio também. Então, você consegue se sincronizar mais rapidamente com essa mudança que acontece no horário de verão. Então, acordar de manhã e, de preferência, pegar sol. Pegar sol. E, para facilitar o sono também, uma atividade física moderada no final da tarde. Claro, evitando a exposição solar no final da tarde, porque ela retardaria. Então, a atividade física, umas duas horas antes de dormir, uma atividade física moderada. A exposição solar pela manhã é uma das dicas principais para a melhor adaptação nesse horário. E quanto tempo, mais ou menos, demora para acontecer essa adaptação para o organismo se adaptar a todas essas mudanças? Bom, isso é variável, mas, como média, nós estamos plenamente adaptados em torno de uma semana. Algumas pessoas, um, dois dias já estão bem, outras levam 15, 20 dias. Algumas pessoas não conseguem se adaptar, que são aquelas pessoas vespertinas. Existem os matutinos, que é aqueles que gostam de acordar cedo, dormir cedo e acordar cedo. Para esses, o horário de verão não tem grande impacto. Para os vespertinos, que é aqueles que gostam de ir dormir bem tarde, acordar tarde de manhã, essa uma hora de adiantamento do relógio, ela realmente castiga e ele não consegue realmente chegar, mesmo no final do horário de verão, e ter uma adaptação adequada. Neste ano, ele começou um pouquinho mais tarde do que o normal, vai começar agora no dia 4, e dia 16 de fevereiro, já volta o horário normal. E aí começa todo esse ciclo de novo, então? Exatamente. Você tem duas situações. Uma de adaptação para um adiantamento de horário e outra uma adaptação para um final de horário. E a orientação aí é o inverso. No horário de verão, você acorda cedo, se expõe ao sol para adiantar o teu relógio biológico. No retorno do horário de verão, você se expõe no final da tarde para atrasar um pouco o seu horário biológico. Porque isso, a exposição ao sol interfere com a secreção de um hormônio chamado melatonina, que é um hormônio que ajuda a regular o nosso ciclo de sono, o ciclo de sono-vigília. Muito obrigado pelos detalhes, doutor Leandro Gritt, que certamente ajudou muita gente a estar se adaptando com esse novo horário. E a gente torce também para que o horário de verão já venha, já comece, ou melhor, ele já comece no fim de semana. E que dê uma semana e todo mundo já esteja adaptado e possa curtir esse tempo a mais com o dia. Já vai escurecendo mais tarde, o pessoal consiga curtir, aproveitar, fazer uma atividade física, praticar algum esporte e aproveitar o verão que está começando lá em dezembro.